Vamos conferir hoje como é que tá o velho Chico, estamos aqui na Coronel Jaquim Loco em frente à ilha da Curumatã, em Manga, Minas Gerais. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2022 e o rio, vamos ver se tá enchendo ainda, mas parece que sim. Continua enchendo, mas uma velocidade menor, hoje tá 8 metros e 54 centímetros, tá no ritmo mais lento né, tô quase parando, o barquinho já tá, é bem na água. A Balsona tá vindo ali já ó, a correnteza a cada dia aumenta mais né Luiz? Se inscreva no canal, Betinho, é o Salles Oficial, ative o sininho e deixe o seu like, beleza? É isso aí. Era perigoso do mesmo jeito Luiz. Água é perigoso, ninguém se brinca com água não. E no que você pula, você brinca. Porque eu sei nadar, sou já. Mas não importa. Eu sou mais craque, sou mais vivido aqui no Rio São Francisco. Mas também afoga. É o Rio São Francisco e achei a 2022. Em Manga, Minas Gerais. Escorreguei. O bem te vi ali ó. Quer ir no posto da balsa? Não filho. Dá tempo. Dá não. A balsa que vem na deriva. Nem ligou o motor. É bem fácil de vir né? É ligou, é. Descendo todo o Santos ajuda. A maior enchente da história aqui da região, aqui do Rio São Francisco, que é de 79.